Talvez Talvez Quem sabe Um dia Por uma lameda Do zoológico Ela também Chegará Ela que também Amava os animais Entrará Sorridente assim Como está Na foto Sobre a mesa Ela É tão bonita Ela é tão bonita Que na certa Eles a ressuscitarão O século 30 Vencerá O coração Destroçado já Pelas mesquinharias Agora Agora Vamos Alcançar Tudo Que não Podemos Amar Na vida Na vida Com Estrelar Das noites Das noites Inumeráveis Ressuscita-me Ainda Ainda que mais Não seja Porque sou poeta E ansia E ansiava O futuro Ressuscita-me Ressuscita-me Lutando Contra As misérias Do cotidiano Ressuscita-me Por isso Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha Quero acabar Quero acabar De viver Quero acabar O que me cabe Minha vida Para que não mais existam Amores Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha De sacrificar-se Por uma casa Por uma casa Um buraco Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o Pai Seja pelo menos O Universo E a Mãe Seja no mínimo A Terra 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 Sudá A Terra A Terra